Estamos em contagem regressiva para o Rondon Rock Festival em Jiparaná. E estamos aqui com a Keila Barbosa, presidente da Fundação Cultural. Keila, faltam poucos dias, a expectativa é grande, claro, o convite é para todos. Exatamente, a Prefeitura de Jiparaná, por meio da Fundação Cultural, desenvolvendo esse calendário cultural, o Rondon Rock vem para a terceira edição, já se consolidou como um dos maiores eventos da região norte do segmento de rock. Esse ano abriu inscrições para todo o território nacional, então nós vamos ter bandas de outros estados se apresentando, inclusive com a atração nacional reconhecida que é a Banda Versalhe. Teremos aí um line-up bem recheado para todos os gostos, sexta, sábado e domingo, a partir das 17h30, na Praça do Teatro Dominguinhos. Muito som, autoral e grandes tributos também a grandes nomes do rock and roll do Brasil e do mundo. O convite fica estendido a toda a população, para participar é só chegar lá. É, o importante salientar, Fernando, a todos que estarão nesse evento conosco, é a questão da segurança, né, então não será permitido vasilhames, de vidro principalmente, a segurança estará reforçada, então não será permitido, até porque o Rondon, uma das campanhas dentro do Rondon Rock, é a campanha Lixo Zero. Então, nós estaremos com a vigilância redobrada, não permitiremos vasilhames de vidro, nem garrafas plásticas que possam vir a ser perigosos de alguma forma para o público presente. Então, que as pessoas tenham essa consciência, não tragam vasilhames, porque nós vamos bloquear, nós vamos ter seguranças, vamos estar com a vigilância redobrada. A campanha do Rondon, uma das campanhas é Lixo Zero. Teremos também encontro de motociclistas, teremos espaço alternativo, praça de alimentação, a família toda está convidada de Giparaná e região a se fazer presente. Agora, o evento de rock, ele é sempre muito querido, muito procurado, aqui em Giparaná tem um grande público, mas também nas cidades visíveis, então a ideia também é fazer de Giparaná, consolidar de Giparaná como esse centro turístico do entretenimento. É, Giparaná, ela tem uma força por conta da localização geográfica, então nós estaremos recebendo pessoas de todas as cidades nesse grande evento que já se consolidou, que já movimenta desde o início do ano, as pessoas já começam a perguntar. É hoje um dos maiores projetos culturais do nosso município e a gente espera, sim, que as pessoas possam vir em segurança, se divertir, apreciar a boa música autoral de Rondônia. Nós temos grandes talentos e aí se consolidando para a quarta edição que vem, no ano que vem. Está certo, a gente já vive essa expectativa então e o convite fica estendido a todos vocês para participarem da terceira edição do Rondônia Rock Festival, onde todos dançam.